Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Visão Semanal aqui pelo Teia Metas, vamos começar mais um estudo para nos prepararmos aí para a próxima semana. Semana aí, passado, o Ibovespa fechou com uma leve alta, alta de 0,2, mais uma semana volátil, começamos a semana apanhando, mas fechamos a semana bem, destaque aí, sai aí na quinta-feira índice de inflação, nosso IPCA 15, índice de inflação de meio de mês, mercado anima, dá aquela pancada no Ibovespa, o Ibovespa recupera ali o que caiu na segunda e terça e quarta-feira, mas não foi o Ibovespa que foi destaque, índice de small caps sobe e sobe com força, turma, marca alta de mais de 2%, eu já pergunto para vocês, é momento de comprar small caps, vamos ver, vamos estudar, vamos buscar as melhores operações, vamos buscar os melhores papéis, vamos buscar aqui os melhores estudos no Visão Semanal desse domingo, beleza? Mas já peço o seu apoio deixando o seu like, compartilhando, envia esse vídeo, envia aí o nosso canal, compartilha aí o nosso trabalho com seus mais próximos, seus amigos, parentes, aquela pessoa que está estudando mercado financeiro, está buscando por conhecimento sobre investimento, fechado? E deixa um comentário aí também qual é o ativo que você está de olho para essa semana. Se fosse para você escolher um papel para essa semana, comenta aí qual é o ativo que você está de olho, nosso estudo vai começar agora, turma, deixa eu compartilhar a tela com vocês, que nós vamos começar aqui agora, vamos lá, janela não, está na tela, aí, foi? Foi, muito bem, vocês estão vendo? Estão vendo, show de bola, turma, inclusive, começa com ela, né, small, o que é small, né, Lucas? Índice small, índice das small caps, tá? Temos aí uma belíssima alta, Lucas, ainda está em tendência de baixa, turma, eu estou lendo o gráfico semanal, né, então se a gente bate o olho pelo gráfico semanal, fica um pouco nítido aqui que a tendência ainda é de baixa pelos topos, né? Topos descendentes ainda para o nosso principal índice, inclusive nós estamos tocando a linha superior desse canal de baixo, pede por correção, né, depois de quatro semanas, cinco semanas consecutivas de alto subindo, mais de 18% do nosso principal índice das small caps, tá? Atenção para ETF de small, tá? Para quem não sabe, nós temos a small 11, dá para a gente operar aí como ETF, no diário ela rompe ali uma região de preço, mas a gente começa a observar vários candles de dúvida nessa faixa de preço, que seria ali o topo anterior, que eu gostaria de ver, né, pessoal, uma correção, ó, fica essa semana cozinhando nessa região de preço, mais uma vez assim como foi semana passada, tá? Para depois vir o rompimento, aí seria um belíssimo movimento, ponto de entrada para a gente rumo ao topo anterior lá em cima, tá? Então vamos aí observar as small caps, que sim, tem um espaço legal para a gente aproveitar, para a gente ganhar dinheiro com as small caps, né? E claro que tudo isso, para você que assina aí de forma gratuita a nossa agenda econômica até a Metas, você viu que foi destaque para essa semana, saindo aí o resultado de inflação, do que a gente chama de inflação de meio de mês. IPCA 15, o mercado esperava alta de 0,64, veio 0,51. Caiu, Lucas? Não, não caiu, tá, turma? Isso a gente chama de desaceleração, não houve deflação, houve inflação, tá? Os preços subiram, né? Não é à toa que é mais 0,51, mas desacelerou, tá? No mês anterior veio mais 0, agora eu esqueci quanto que veio o mês anterior, tá? Mas enfim, o mercado esperava mais 0,64, veio mais 0,51, tá? Se eu não me engano, no mês passado veio mais 0,71, se eu não me engano, mais 0,74, alguma coisa assim. Ou seja, desacelerou. Teve sim inflação, só que foi menor, ela está desacelerando. O mercado está de olho nisso, por quê, turma? Copom, inflação, selic, decisão de juros, tudo isso impacta lá na frente. Vamos lembrar que o principal objetivo do Banco Central, né? É manter a nossa inflação próxima ou na meta, tá? E qual é o principal mecanismo aí para se manter a inflação na meta? Dentro da política monetária, selic, tá? Ajustando esse link para baixo ou para cima. Se a gente tem a inflação sendo controlada, já onde, né? Onde nós estamos mantendo, assim, tendo, assim, os juros no patamar que está, abre espaço, abre brecha para o Banco Central cortar juros, reduzir juros aqui no nosso Brasil. E eu acho que já é nesse tom que o mercado já está precificando juros em 13,75. Vamos lembrar que toda segunda-feira tem boletim Focus para vocês dentro do Tenha Metas lá no Instagram, em parceria com a WIT Invest. Está aqui em breve também, fique atento, isso aqui é o YouTube nosso, vai se inscrever, ativando o sininho, fique atento que em breve nós vamos trazer uma novidade bem legal para vocês também, que acompanha aqui sempre o trabalho do Tenha Metas, fechado? Parceria Tenha Metas também, WIT Invest, que é um escritório de investimento, XP Invest. Fechado? É, detalhe, né? A gente traz o que toda segunda-feira? O boletim Focus, que traz aí, né? As expectativas das principais instituições financeiras para inflação, Selic, PIB e câmbio. Comento toda segunda-feira com vocês lá pela manhã. Então já o mercado dando essa precificada, vamos lembrar que ajustaram bastante os números da inflação e também do PIB dentro do boletim na semana passada e eu acredito que até pelo ponto do que? Petrobras anunciando nova política de preço e corte nos combustíveis, tá bom? Inflação para baixo e é o mercado precificando e também esse corte nos juros, então vou ficar atento. Então, small care para cima e trazendo esse nivelamento para vocês do que o mercado especulou na semana passada. Bora, turma? Bora, tem bastante coisa para a gente falar aqui, tá? Ibovespa, trazendo já, irei para vocês, alta de 0,5 para a data de hoje, tá? O mercado está aberto porque eu estou gravando esse vídeo para vocês na sexta-feira, fechado? Sexta-feira são exatamente 4 horas e 40 minutinhos, eu estou passando domingão com os meus pais, mas eu estou fazendo esse vídeo para que a gente se prepare aí para a semana com os ativos dentro do Visão Semanal. Então nós não estamos ao vivo, esse vídeo ele está aí, esse estudo ele está sendo feito para vocês na sexta-feira, então por isso que o mercado está aberto, tá vendo? Por isso que está piscando, não é que nós, né? Não é que o mercado está aberto uma hora dessa, não, é que nós estamos gravando para vocês na sexta-feira, mas está aí próximo do fechamento, inclusive a gente vai pegar o fechamento na sexta-feira aqui juntinhos, tá? Então Ibovespa, alta de 0,5 na data de hoje, nós temos essa região dos 110 mil pontos, candlezinho de dúvida nessa sexta-feira, mas vamos olhar o todo, né? O que o Ibovespa fez essa semana? Então como eu disse, segunda, terça e quarta trabalhando na queda, na correção do que fez de movimento na semana retrasada, e respirou, quinta e sexta corrigiu o que caiu, quinta e sexta voltando para a patamar. Quando você põe o gráfico semanal, você vê que tem um candlezinho de dúvida nesta região de preço dos 110 mil pontos. O que eu vejo é Ibovespa acima desses 107, 108 mil pontos, que é aquela região de bipolaridade, e eu estou atento ao canal de baixa que se tem no Ibovespa. Atenção ao canal de baixa que se tem no Ibovespa, tá? Vamos ver como ele vai testar a linha superior desse canal. Fechado? Beleza? Acabou, Lucas? Não? Vamos, deixa eu ver se eu consigo aqui trazer para a gente, turma. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar um ponto aqui para trazer para vocês, aqui. Muito bem, não sei se está abrindo a tela aí, foi. Dá uma olhada lá fora, porque eu quero trazer o movimento Nasdaq para vocês. Nasdaq para vocês, agora necessário, mas petróleo vai subindo bem nesta sexta-feira, tem micro-mortes ali, petróleo deu uma respirada essa semana, e minério de ferro também apanhou durante a semana, e nesta quinta-feira, sexta-feira também vai trabalhando. Nesta sexta-feira, corrige para as médias, pregão para essa segunda vai testando as médias, mas, enfim, tem muita coisa para acontecer no final de semana, então a gente não olha. Eu quero falar de Nasdaq, sobe muito bem ao longo da semana, olha que pancada nesta sexta-feira, né? Belíssimo movimento na data de hoje, Nasdaq, em especial aí com o impacto, quinta-feira andou bem, hoje também, tá? Com o impacto, com o movimento em Netflix, alta de mais de 5%. Nós temos NVIDIA continuando, a belíssima alta depois de balanço, 2,5% para a data de hoje. Grupo Meta, né? Plataformas, proprietária ali do Facebook e tudo mais, 3,5%. Tem aqui para baixo, Tesla, 4,5%. Então, belíssimo movimento para Nasdaq, Bolsa de Tecnologia Americana, e também o S&P subindo 1,3%. Também marcando aí um zigue-zague, força compradora, mercado americano. Bom humor lá fora, será que isso vai refletir aqui dentro? Por enquanto, tá, pessoal? Ibovespa para cima, eu vejo essa continuidade do movimento. E mercado americano também se analisando, continuidade do movimento, hein? Vamos ver, tem tudo para ser uma semana positiva, para ser uma semana do mercado rodando no verdinho, como nós rodamos essa semana. Será que isso vai acontecer? Vamos ver, vamos acompanhar por enquanto. Tá tudo indicando dessa forma. Mas é aí, quais são as oportunidades? Eu começo com o setor financeiro, BBDC. BBDC tá fechando com um candlezinho vermelho nessa sexta-feira, mas eu gostei do candle da quinta, em especial o candle da quarta. Candle da quarta é um candle de correção para a média, móvel de oito, o candle da quinta já veio aquele candle comprador. Padrão gráfico legal do mercado, análise técnica aqui, usando alguns conselhos da análise técnica, eu vejo continuidade do movimento, em especial para o fechamento de gap. Então, atenção com o Bradesco. Só que eu acho que com o candle dessa sexta-feira, o ponto de entrada seria o rompimento da máxima, se vier ao longo da semana. Itaú também faz aí uma correção nessa sexta-feira, abriu com gap de alta, chegou a rodar no positivo, voltou, mas, mas, vamos ver, se vier a quantidade do movimento, também com o rompimento das máximas, pode ser um papel legal para a gente aproveitar ao longo dessa semana. Papel novo aqui para trazer para vocês, pelo menos faz um bom tempo que eu não trago, pelo menos aqui dentro do Visão Semanal, ABCB, turma, é um papel que, claro, a gente comenta bastante, faz tempo que a gente analisa, estuda ele, traz para ele, aqui para vocês como destaque, mas faz muito tempo que eu não comento com vocês nas lives, tá? Não é novo na bolsa, é um papel que faz tempo que está na bolsa, tá? É novo porque faz tempo que eu não trago no Visão, é isso, tá? Marcação, quem não tem dúvida nas médias, o que eu quero ver é zigue-zague, ascendente, continuidade do movimento, o que eu olho, eu olho para trás, o que eu vejo olhando para trás, Lucão? Topo anterior aqui para ser tocado, para ser buscado, então marcação de fundo nessa região de médias pode dar uma oportunidade para a gente, mas um pouco de atenção com o papel que precisa de volume financeiro, até então. Média está legal, dentro dos nossos parâmetros, se deixar quente no comprador, marcação de fundo, média a favor, com volume financeiro, pode ser legal para a gente acompanhar ao longo da semana. Outro papel que eu estou de olho, dentro do setor financeiro, BEPAC. Problema de BEPAC, né pessoal? Isso tem vários papéis que fizeram o mesmo movimento, não deu tempo do papel corrigir, muitos ativos fizeram dessa forma, estica, só voltou de leve, tocou a média móvel de 8, e já deixou lambado de novo, já deixou o quente no comprador. BEPAC foi isso que fez, quente no da quinta-feira, quente no comprador, hoje nessa sexta-feira, no quiduzinho de dúvida, né? Mas está aí, né? Olha só como é que não esperou nem a média móvel de 20 chegar, tocou a média móvel de 8 e já deixou o outro quente no comprador, tá? E aí? Você entraria no Itaú, você preferiu o gráfico do BEPAC, o gráfico do BEPAC, desses bancos, qual que você preferiu? Confesso que para mim, Itaú, bancões, né? Itaú e BEPAC, está mais interessante, calculando o risco de retorno aqui, com certeza e com a média móvel de 20 mais próxima, tá? Trazendo e alinhando com vocês. Segundo setor, turma, setor de consumo, estou de olho nelas, aéreas, começo com elas. Como que não olha? Olha o movimento de alta, ah, Lucas, mais aéreas, não é um setor legal para se investir? Ok, mas eu estou aproveitando volatilidade, eu concordo também, não gosto de componente aérea para carteira de investimento, mas para volatilidade? Para swing trade? para day trade? Ótimo papel, subiu 6,5%, volume financeiro médio, 100 milhões, tá? Ótimo papel, zigue-zague ascendente, média móvel apontando para cima, ótimo papel, quero pegar uma oportunidade, com o rompimento da máxima, para a continuidade do movimento. A Gol está interessante, vamos lá dar uma olhada na Azul, tá? Vamos lá dar uma olhada na Azul, ela pode entregar oportunidade, a Azul precisa corrigir, né? Andou muito bem, precisa corrigir para gerar um novo ponto de entrada, tá? Dentro ainda do setor de consumo, falamos semana passada da Lojas Renner, aliás, né, turma, só um detalhe, né? Semana passada no Domingão, para quem não acompanhou, pô, Lucão, está sumido, né? Domingo passado nós gravamos o Visão Semanal, e a hora que eu subi no YouTube, o vídeo saiu todo defeituoso, o áudio saiu todo, quem assistiu os dez primeiros vídeos, dez primeiros minutos do nosso vídeo, viu que o vídeo estava todo defeituoso, e não tinha condições de assistir, você não sabia o que eu estava falando, o áudio estava ruim, o vídeo em si não, a imagem não, a tela não, mas o áudio estava ruim, né? Inclusive, no mesmo dia, o Instagram também estava fora do ar, então ficou ruim até para a gente avisar os seguidores que estava tudo fora do ar, estava difícil, gente, não vai ter live, não vai ter vídeo, porque não consegui estar com vocês ao vivo, e ao mesmo tempo, o vídeo que eu tinha gravado para vocês, não deu certo, então agora, estou avisando vocês aí que semana passada não deu certo, mas esse era o papel que eu tinha comentado, está aí, retorno para a média móvel de oito, continuidade do movimento, é o que eu espero aqui para a Loja Zero, só que também, calcular o risco retorno, né, turma? Aqui é aquele papel que a gente comenta, né? Está dentro, curte a festa, quem está fora, curte a festa, quem está dentro, perdão, curte a festa, quem está fora como eu, chupa os dedos, por quê? Quando você calcula o risco retorno, olha lá, está dentro ganhando, ainda tem espaço para ganhar um e sessenta, mas quem está fora, e aí, vai entrar, arriscar um e oitenta, risco de um para um, com o papel já andando tanto assim, prefiro apenas acompanhar, quem está dentro, curte a festa, quem está fora, chupa o dedo e fica acompanhando, esperando novas oportunidades. Temos oportunidade ainda dentro do setor de consumo? Temos. Está aí. Movida, eu vejo o ativo, só que aquele papel é igual ao BPAC. Só testou a média móvel de oito, já deixou outro candle comprador, nessa sexta-feira também vou deixando outro candle ali. É interessante na média móvel de oito, não acho que é um candle comprador esse, de hoje, mas, dessa sexta-feira, mas, pode dar continuidade ao movimento, e tem espaço para a movida continuar essa pernada. Então, vamos ficar de olho na movida, essa semana nós encerramos aquele estudo na Rente 3. Parabéns, campanha para nós, campanha para nós, parabéns, belo trade, que trade que nós tomamos aqui na Rente 3. Essa aqui nós destacamos no Visão da Semana Retrasada, quem viu, viu, quem pegou, pegou, parabéns para nós, belíssimo estudo, parabéns para nós, essa aqui já foi, essa aqui já foi, turma, desconsidera esses pontos aqui, essa aqui já foi, parabéns para nós, belíssimo movimento aí na Rente, vamos ver se movida pode gerar uma nova entrada para a gente. Eu vejo, para a continuidade do movimento, via varejo, mesmo com seus problemas, mesmo sendo aí do setor volátil e barulhento, nós temos aqui um despasta para andar, vamos trazer Magalu, o que a galera sempre pede, está ali de lado, não é, turma? Está ali de lado, está ali amarrada, brigando pelas médias, corta a média para cima, perde as médias, vamos ficar só acompanhando. Outro papel do setor de consumo para ficar de olho, Vivara, outro ativo que corrige para a média móvel de 8, dá um beijo, já deixa aqui no comprador, não corrige para a média móvel de 20, não espera a média móvel de 20 chegar, simplesmente o mercado só tem aquela pequena queda e já entra a força compradora novamente, só que é um ativo que está querendo aí cortar a linha superior desse belíssima, dessa belíssima LTB. Então, linha de tendência de baixa sendo cortada em Vivara, vamos ficar atentos. Assim como nós fizemos na semana retrasada, eu tirei de dentro do setor de consumo o subsetor de calçado, então vou trazê-las aqui para vocês. Grandene, falamos de todas elas, parabéns para nós, Grandene também fez um belíssimo movimento semana passada e eu quero pegar um rompimento nessa semana, turma. Vamos ficar atentos à continuidade do movimento na Grandene, continuidade do movimento na VUC, eu só acho que Arezzo, com o movimento na data de hoje, já se for o disco voador para calcularmos aqui o risco retorno. 10%, entrar aqui arriscando R$7,00 para ganhar R$5,00, estou fora. Quem pegou, parabéns, quem está fora, chupa o dedo, mas a gente tem aí que acompanhar outros ativos, Bolsa de Valores, a gente sempre tem oportunidade na compra ou na venda, acho que cabe aí tomar as melhores decisões. Fechado? Coloquei commodity aqui, eu quero trazer tanto a Klabin, sei que tem bastante gente com Klabin na carteira, carteira de investimento, a galera sempre pede o Klabin para a gente nas lives, nas transmissões, papel que eu corrijo para a média móvel de 8, tem esse ponto de correção um pouco mais abaixo, seria a média móvel de 20, mas é o papel que marcando o fundo aqui, voltando a subir, tem aquele topinho R$23,00 para ir buscar, vamos acompanhar, acho que por um ponto de entrada, eu não compraria se ela marcar fundo aqui na média móvel de 8, um ponto de entrada seria que se ela voltasse para esses R$22,00, R$23,00, descansasse, aí depois vem o rompimento, aí seria legal para montar um ponto de compra, fora isso, eu só olho aqui a Klabin, só para fechar o setor, está aí a própria SUSB também, faz um movimento parecido, o que caiu, recuperou, faz o V, volta para a média móvel de 8, e vamos ver se vem a correção, se volta a brigar nessa faixa de topo, resistência, para gerar um novo ponto de entrada para a gente, ainda dentro do setor de commodities, olha esse papel, Epler, Epler Weber, belíssimo zig-zag ascendente, gostei dessa marcação de fundo nas médias, quem andou o comprador subiu bem hoje, 7,3, mas zig-zag ascendente, a gente pode até usar a projeção de Fibonacci aqui, Lucão, dá para usar, risco retorno, está legal ainda? ganhar R$1,00 arriscando R$73,00, está vendo? O risco retorno ainda está legal, está bacana, mas vai trabalhar com um stop caro, um stop de 9%, está tranquilo com o stop 9%? Você tem que fazer essa conta, tem que fazer essa conta, e ter um topinho anterior entre o seu preço de entrada, o seu objetivo, e ter um topo anterior que pode ser uma região de resistência, então vamos acompanhar movimentação Kepler Weber ao longo desta semana, as outras empresas do setor já não está tão legal, Agro 3, a gente está de olho aqui para a venda, se perder região de preço, e LSLC3, também ali fazendo zig-zag descendente, está vendo? Kepler Weber está muito mais interessante. Pessoal, setor de manufatura, MYPK, também estou de olho, faz essa belíssima correção para as médias, acho que é um papel que, se fizer o rompimento aqui para trás, a gente está de olho nesse movimento lateralizado, rompimento para cima, está aqui um exemplo de que não faça antecipações de entrada, espere o ponto de entrada, eu vou trazer esse estudo para cá, esperar rompimento das máximas para gerar a entrada, enquanto isso, só espera o ponto de entrada, só acompanha e espera o ponto de entrada, leve outro ativo que nossa senhora, só foi, sacamos dela aqui, inclusive, esses tempos atrás, não comprei, não entrei, mas quem pegou, parabéns, está aí o papel. Para olhar para essa semana, POMO 4, também testando uma região de preço, média móvel de 8, média móvel de 20 chegando, rompimento das máximas, acho legal a gente acompanhar esse papel para essa semana, está no topo, está no topo ali testando, também eu sei que tem vários alunos ali, exclusivos do Teametas, que tem POMO 4, quem tem POMO 4? Comentei quem tem POMO 4, quem tem POMO 4 na carteira, é um ativo para a gente acompanhar, se vê o rompimento aqui, eu vejo a continuidade do movimento, para fechar o setor de manufatura, não para fechar não, tem dois, eu marquei um errado aqui, mais um papel do setor de manufatura, Home 3, Home 3, eu vou destacar o movimento da quinta-feira, e também eu vou trazer o gráfico semanal, adorei esse gráfico semanal da Home 3, belíssimo, zigue-zague ascendente, eu estou de olho para o topo anterior, fica a dica para vocês aqui de Home 3, outro papel dentro do setor de manufatura, aí sim para fechar, Tupi, você vê que o gráfico semanal faz essa movimentação, toda essa alta, mas olha o gráfico diário, olha isso, olha o movimento do gráfico diário, então tem espaço para a gente continuar acompanhando aqui, toda essa movimentação, e vê aí se vem buscar o topo anterior, tem espaço aqui para andar, tem espaço para andar, bastante espaço para andar aqui, R$2,00 aqui para andar, dá para trabalhar com os top de R$1,18, só um minutinho pessoal, então fechamos o setor de manufatura, interessantíssimo para a gente acompanhar, em especial até a própria Tupi, dá para trabalhar com R$1,20, para ganhar R$2,18, se vier o rompimento aqui dessa máxima, seria o ponto legal, seria o nosso ponto de entrada, certo? tem um ativo que a galera sempre pede também, ainda não está no nosso radar, mas eu vou trazer aqui para vocês, para a gente discutir, que é a WEG, a WEG está ali de lado, pessoal, a WEG está de lado ali já há um bom tempo, traz aqui os principais destaques para vocês, o visão é isso, estou trazendo os principais destaques para vocês, até o Lucas, mas por que você não comenta mais de americanas? Nem de ser aí o que é, acabou o papel, acabaram com o papel, acabaram com a empresa, acabaram com a empresa, vamos lá, acabaram com a empresa, aí está de lado, por Lucas, por que você não comenta, vamos lá, que mais que eu não comentei, por que eu não comentei da Rani? Fizemos vídeo esta semana da Rani, mas olha lá, volta ali testando o topinho, para mim ele compensou, falar mais ali da Klabin, da SUSB e da Kepler, dentro ali do setor de comórdia, do que aí da própria Rani para vocês, e outra, trouxemos isso desta semana já da Rani, eu ficarei de olho ali, na Klabin também ao longo da semana, está testando a máxima e a Rani também, mas enfim, é que eu busco trazer os ativos que nós estamos de olho para a semana, CVC, CVC foi o destaque de alta dentro do Ibovespa, 11% de alta, por que você não fala do Ibovespa, eu não vejo compra, mesmo que esteja aí tocando um fundinho, marcou fundo, tocou fundo, marcou fundo, o Kendall força compradora, volta para as médias, e para swing trade eu vou entrar? Não vou, tenho oportunidade melhor, tenho papéis melhores aí para a gente aportar, ao longo desta semana, setor de petróleo, e o 3 pessoal, correção para a média móvel de 8, está aí a semana inteira caindo de pouquinho em pouquinho, o quinto dia consecutivo, o sexto dia consecutivo de queda, que aquele abriu em alta, mas foi voltando, vai testando a média móvel de 8, a média móvel de 20, aqui eu quero ver um Kendall comprador, o que eu precisaria de ir para montar, compra de fato na Priu, e eu sei que alguns vão até me questionar, mas só o Kendall comprador já faria de você comprar? Por que, turma? Porque aqui você vê que já formou uma região de resistência, então o ideal seria voltar para essa faixa de preço, e o ponto de entrada seria o rompimento aqui dessa casa, mas vamos acompanhar, que ainda está nesse ponto comprador, e tem um espaço acima para andar, papel de destaque, Petrobras, ainda tem sim aquele espaço, a gente ainda enxerga aquele espaço para andar, só que aquele ativo de risco, vale aí você calcular o risco político dentro dessa empresa, se vale a pena você ter ou não dentro da carteira de SingTrader, mas eu sou aqui, eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente comentar, Raizem, deixou um Kendall até de dúvida, sombra inferior, em cima da média móvel de 8, a média móvel de 20, vamos ver, se vem marcação aqui de fundo, abre espaço para um zigue-zague ascendente, e o destaque aqui para a gente comentar, junto com a Raizem, tem a Cozã também, marcando aí um Kendallzinho com pavio, sombra inferior, em cima da média móvel de 8, a média móvel de 20, Cozã já está mais de lado, em cima aqui das médias, vamos ver se vem rompimento, nós já estamos de olho aqui nesse papel, já há um tempinho, eu quero ver continuidade desse movimento aqui nela também, tá pessoal, então esses mais, esses ativos dentro do setor de petróleo, saneamento, trouxe na semana passada, mas o nosso visão não rodou na semana passada, mas trazendo agora para vocês, Sanepar, tem aí alunos, também que pediram esse ativo para a gente, ao longo dessa semana, Sanepar é o seguinte, eu estou vendo a Sanepar, tendência lateralizada, a gente vai replicar ela para cima, nós estamos de olho com o objetivo da Sanepar, lá em cima, R$24,00, o que eu fiz aqui, eu usei conceitos da análise técnica, eu peguei essa tendência lateralizada aqui de baixo, dupliquei ela com o objetivo lá em cima, a entrada já foi feita, porque ela fez o rompimento, rompeu ali a resistência da primeira movimentação, precisa gerar um novo ponto de entrada, esse novo ponto de entrada, ele pode ser gerado essa semana, vamos acompanhar, vamos acompanhar, vamos ver se as médias acompanham, se dá para a gente trabalhar com risco, retorno legal aqui no papel, dá né, dá, você vê onde está, se andar, se der certo, é um movimento legal para andar, outro ativo que a gente ia comentar, Sabesp, mas Sabesp andou muito bem nessa sexta-feira, não deu tempo de eu entrar, não deu tempo de eu montar o estudo aqui para vocês, é um ativo que eu gostei do movimento de ontem, falei, hum, isso aqui está legal, e hoje, perdi o bonde, mas fazer o que? Tem ativos interessantes, então está aí, Sabesp andou, Sanepar, estamos de olho. Turma, para fechar, setor de minério, e aqui a gente segue com aquela atenção com o setor de minério, para mim, vale testando fundinho com característica de continuidade do movimento de baixo, tem vários preços nossos marcados para baixo, nós falamos que eu não estava lá em cima, vale R$90, nós falamos, morra, abre espaço, fazendo aqui ombro, cabeção, ombro, tem espaço para cair até R$60, e está vindo, já tocou R$64, vamos ver se vem buscar R$61, que é um fundinho um pouquinho mais abaixo, então atenção com o vale, eu estou de olho ainda para vender, gear down, sobe hoje 3%, segue dentro desse caixote, se romper para baixo, eu vejo venda, e se romper para cima aqui, eu vejo compra, é assim que funciona, é assim que funciona, vamos ver como que ela vai enquadrar, que jeito que ela vai enquadrar, e a gente vai operar, de forma que vier a tendência, fechado? Está aí dentro do caixote, eu quero um sinal de gear down, até rimou, eu quero um sinal de gear down, use minas, segundo que eu ando de dúvida ali nessa faixa de preço, um pouquinho abaixo da média, mas está dentro desse caixote também, dentro dessa movimentação lateralizada, porém, se a gente desenhar aqui um canal, turma, vale desenhar um canal, estamos testando ali inferior desse canal, então atenção um pouco com os minas, se vier a continuidade do movimento aqui, vem a confirmação da tendência lateralizada, e eu vejo o objetivo com os minas lá embaixo, então atenção com os minas, e para fechar, CSN alta de 1.2, também testando uma região de suporte, sinto falta de algum papel, tem algum ativo que você gostaria de pedir, comenta aí que ao longo da semana, eu vou trazer estudos desses papéis, que vocês forem comentando, detalhe também, peço aí o que vocês acharam desse nosso estudo, preferem nesse formato, preferem estudo, preferem live, preferem bate-papo, comenta aí inclusive, os pontos que nós marcamos de todos esses papéis, para a gente dar continuidade ao longo da semana, gostaram dos estudos? Quais desses ativos vocês estão de olho também, em setor financeiro, consumo, qual desses ativos vocês conseguiram aí, essa semana, qual deram mais retorno para vocês, para a gente aqui, acabou dando bom aí, a Localiza, a Rente 3, deu muito bom ao longo dessa semana, Raizen também deu no começo da semana, mas enfim, Rente 3 foi sucesso aí, nesta última quinta-feira, deu muito bom para a gente aí, e compartilhando isso aí com vocês, tá? Outro detalhe, na descrição eu vou deixar o link, da agenda econômica até metas, então, todos os fatos relevantes, todos os indicadores, agenda política, indicadores econômicos, agenda corporativa, você acessa, clicando na descrição, fazendo o seu cadastro de forma gratuita, você vai receber a nossa agenda, pelo seu e-mail, toda segunda-feira, pela manhã, então, não perca tempo, clica e garanta, a sua agenda econômica até metas, de forma gratuita, ou acesse o nosso site, tenha-metas.com.br, lá tem a loja online do TAMetas, mais a página, o condado, que é onde a gente entrevista pessoas aí do mercado financeiro, mais as análises do TAMetas, que é onde eu busco trazer estudos do mercado financeiro para vocês, e tem alguns artigos, materiais gratuitos por lá, e os nossos cursos para vocês, sempre está se atualizando, estudando, entendendo melhor, sobre os investimentos no mercado financeiro. Gostaram? Boa semana para a gente, bom restinho de domingo, vamos com tudo, a gente se vê amanhã, tchau, tchau, fui!